E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Fala que eu ganho roubado, mas não faz improvisado, tudo tá ligado que isso daqui é um incentivo Eu nunca ganhei roubado, na minha concepção tudo tem um motivo Se você perdeu, você não merecia ganhar a batalha de rima Entendo uma coisa, nada que acontece por acaso, Deus tá vendo tudo lá de cima Fala que agora, não acende ele, falo de karma, isso é dobro Tá achando ruim, vai reclamar com ele Se gosta de funk, é um vacilão Eu venho na batalha pra cair um motivo pra compor a música que papelão grandão Eu poderia muito ir reclamar com Deus, eu tenho várias reclamações pra fazer pro Senhor Mas em vez de parar, para reclamar por Deus, eu sempre agradeço pro lugar onde eu tô Ninguém me viu na merda, ninguém me viu quando eu tava em casa estudando vários conteúdos Até porque quem veio do nada, única pessoa que tem apetite pra ter tudo Sabe que rimando agora, eu não sou vacilão Eu tive fome, sou o jeito homem, sou emicina, morde um cachorro por um pão Mas só que no seu caso é o Achilles Santos Vai vendo que na batalha, com certeza, contra o Yogi na base, você vai entrar em pranto Em vez de uma frase, até do final do mineiro Você tá ligado, eu tô tocando, agora eu vou te matar Você falou que mordeu o cachorro por cume da merda Prende você um cachorro pra ver quem sai vivo de lá Porra, você tá tirando camarada Você tá ligado, essa é a alcunha Enquanto você tava mordendo um cachorro Eu me resguardei e guardei as minhas unhas Mas aqui é aracão, sabe que agora você tomou no cu Eu era com caramelo, eu fui pro inferno e voltei com a cabeça de dois pitbull Vem, 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 vem caramba, vem caramba, vem caramba Mano, eu sou um cão caramelo, sabe que agora você causa um estresse Na verdade você quer ser pitbull domado, não passa no portão que DLS Ele foi lá no inferno e voltou com a cabeça de dois pitbull Mas eu sou o Hot Valer do freestyle e tento arrancar minha cabeça, não é maldita pra tudo Porra, ele tá brigando, tá ligado tudo que eu já vou nessa sessão Enquanto você tava só matando o cachorro Meu nome é Prince Jackson, eu tô com a cabeça de dragão Muito barulho Mano, primeiramente, eu não respeito MC que decora É surreal, é capa de caderno com seu flowzinho, credeal Então, acho que esse cara, no seguinte, é melhor pegar teu caderno Ele tá em dois mil e vinte Credeal, ideal, cê nunca tá na pista Se o assunto é capa, sua ideia não é revista De mim você não ganha, você pede pro Black Ele é revista Playboy, só quer mais chato que Playback Mas aí tu se fudeu, é rima de caderno Nessa não percebeu, passou pelo meu lado e se arrependeu O caderno caiu, parça bem, se aqueceu Mas causei sem o enterro, o caderno foi pro inferno Ficou na margem de erro, de vergonha, cê entrou em declino Foi no caderno e perdeu a linha de raciocínio Eu não perdi a linha, não Nessa tu se fudeu, meu nome do Zé Pilote foi o livro que morreu Ei! Já me matem porque ele é o próprio Shinigami O livro que morreu, cultura brasileira Bota o espelho na minha frente que eu tiro João Nogueira Ei! Nessa cultura, morre o livro que eu ressuscito a literatura Foi ressuscita parceiro e cometeu engano Toca gaita, quem sabe vai levantando Mas aqui não é gaita e nem é lampião É tipo ela do Sassuna nessa visão Lembra que você falou de mato eu MC Senna é gaita é flauta, cê morreu no Kennedy É gaita é rima e sem treta Sua rimana é clara nem se fosse clarineta Firmeza é Zulu Nós já começa, cê tirou hipopais Que controvérsia, cê na resposta ou na táxi Se cê mosca sem ideia Cê sabe como é, só sente o baque Cusão sinta a alcadeia Se quer ser o Lyron, então fica tranquilão e calma Só duas, né? Vai! Ainda esperei cê terminar Pra você ter mais plato verso E eu te quebrar na onde eu fiz É meu universo Só pra você entender cê se atrapalha Isso é pra relevar os coro Que eu te entregava no largo da batalha Aê! Calma, moleque! Calma, moleque! Calma, moleque! O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mil uma vez E nem foi no largo da batalha Aê! Pirituba Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda, com certeza essa é a parada Não foi no largo, mas Pirituba é minha quebrada Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vi pago e te tirar Cê acha que isso é bola? Não terei como negar Me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira! Só pra você entender cê se atrapalha Pirituba tá na casa E na sua vez Pirituba tá na casa Só pra você entenderem Agora nós mais o flow E naquele dia eu prestigiiei o pocket show Até porque vocês já se enfrenta Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fugo Alfavela Aê! Pirituba tá na casa Que antes cê look ia dela Até porque cê sabe, pode pá Se você tivesse feito um convite, eu até poderia comprar Só que você tem que entender que o rap é forte Você entregou ela, muito obrigado Mas tá perdendo a atitude esnobre Palmas pra lá, cara, família Aquele jeitão Seu parceiro teve que puxar o Cristo Nem você consegue gritar Sabe que você não consegue se louco Vai vencer, o cara vai empurrar Os cara falam de outras batalhas, de outros dias Isso que eles trouxem, eles tão focados no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema que tá na tua frente Vou te bater, você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade de meu parça é escroto Esse problema aqui não preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve, na rima não desenvolve Se mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Você sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me afeta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone é uma bala Sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado não tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência E aquelas parras vai vir Então, matar o Prado com facilidade Tem um tempo que eu não rima Mas eu tô aqui Explicando e exemplificando Sempre feiti a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter feito Mas não é cachorro de raça Por ele que eu te mato no trio Demorou, rapaz, eu vou te bater Tá ligado que abaixa sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que você não rima Demorou, então agora você perde pro Prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que você não rima Faz tempo que você tá despreparado Mas eu porque eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É quando eu tô despreparado Eu sempre feiti, eu não mandei melhor dima Só pra você entender E agora você tá ligado ao combate E você pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o Fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado E você é passado Só que essa aqui é a parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso nem lá na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado O que é o compasso E toda vez que eu fiz uma amatara Faço grito e me diz Você falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Você joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida O que é o compasso Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha Eu faço a minha Então pera um pouco Não vou agregar na sua inspiração Não faço por folhinha O que é o compasso 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 Voltando ao copo Da batalha Atenção Todo jogo Não é a loto Mas me senta a falha Eu já volto E já viro E aí é fechudo Zoado Fudido Acha que é pá Mas agora Mano Só conta com isso Pois Implementar seus versos Mano Às vezes tem a resposta Seu amigo Fica tudo Mandando um verso Bom que ninguém gosta Fala um pai caralho Mas até agora Não teve a proposta Que isso é bom de falar Na hora que nós manda Rima que vocês não gostam Nós não gostamos Porque você rima mal Eu tenho cara de peixe O magrão tem cara de pau Eu não fazei as respostas Pra MC Quando eu rimava no quarto Só tinham as paredes Pra me aplaudir Então hoje É como o meu renascimento A gente faz a rima E não tem julgamento Porque essa situação Que você puxa é comum Pra portar Sempre tem um monte Pra ajudar Não tem nenhum Queria mais Se seu time fosse eficaz Aê Se você me matar Da onde eu venho bem mais Então por enquanto O parceiro Faça o que foge Pois se não você se foge Eles acham que você é super herói Então chama o pátio Robin Eu não sou o Robin Robin Você tá onde? Você se esconde Vou matar um por um Até secar sua fonte Ai meu mano Você sabe que nós não supões Você fala que vai morrer Então já tô esperando Quem veio depois Então espera Porque aqui você já destrava Aê parceiro Nós não é a fonte Nós tá correndo Nós é a própria água Se essa aqui é isso Nós tá diferente Você tá vendido Se é água dentro da cristal Na prateleira Fodido Realmente água corre Eu sou amante da natureza Só que hoje O padrão morre Tentou nadar contra a correnteza Aê Você não entendeu? Meu cristal é uma rebeza É todos os gestos Todos os príncipes e princesas Você ficou contra a correnteza Mano E só na minha abraçada Só forra aí E não correr Mano Pra mim não deu nada Depois pulo no mar E tô tranquilo Porque eu sei o que eu faço Aê peixe Você lá dentro Nada Aqui em cima É o mesmo que faz falhar Você sabe o que faz? Meu mano Você é o inúcio Eu sou o xuriú Inversou a cachoeira Depois inverto o seu pensamento fútil Meu mano Eu tô nadando conforme o fluxo do rio E todas as divas que eu te matei nesse round Casou um arrepio É isso Valeu Primeiro rádio daquilo juntando Bora pra votação Barulho pra Macron Barulho pro Neu Família Não pela plateia Jurados em 3, 2, 1 1 a 0 Neu Trinocomécia Trinocomécia Os manos da cadeia Na maior humildade Mas na verdade Eu danço a fia aqui na aldeia Porque meu rap incendeia Você falou que eu tinha uma cara de peixe Porque eu sou josa Eu fiz a minha fé dentro da barriga da baleia E é claro, mano Você perdeu no barco Você sabe muito bem Que não tem condolência Mas quais consequências eu arco? Eu arco Realmente Meu amigo Eu não tenho ingratidão Quais consequências eu arco Mas a minha flecha atravessa o seu coração Volta pro seu curso de artilharia Você tá querendo me aceitar Sua flecha Parar com essa ideia Porque você é cria Se fosse tudo isso Mesmo com arte na mão Ia mostrar que você tinha um canão Falava que é mais Mas tudo isso Eu já vi da papagem Negão Pega a visão Se acha que é pá Mas não vai pegar meu Eu arco Puto Pelo da culpa Mano Às vezes eu vejo que tô Faito Foda-se Essa vida injusta Mas conseguindo Eu não paro Quero que se foda Curto na luta Eu tô mandando Disparo E amassando Para o filho da puta Você tá fudido Porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe Nunca foi puta Ela fez em mim Essa é minha profissão Digo que você não tem Eu tô pegando o putão Hoje você é comum Você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora é legal Mas aí você pega a visão Que é outra parada O jogo tá sendo jogado Eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta Não faz ela ser uma errada Hum Misturei essa pegada Ah ô filho da puta Troca a levada Troca a levada Só que você se perdoa na puta Gota pra cruz Porque Jesus também andava Junto com as prostitutas Isso que você não tá entendendo O que é muito fácil Tá do lado forte Depois você não entende Só tem que me ouvir Eu fico do lado dos pratos E presto minha força Vem eles pra seguir Não vou ficar insistindo No que nem foi ruim Não queria falar Do bagulho sobre só Mas só que aí Você não pegou o lado ruim Cê tá querendo Pra mim me tirar Nas ideias Não sabia me trocar Mano, na onde cê mora Filhada puta É o jeito que cê quer te parar É o jeito que a gente Cobrar o errado E hoje você é cobrado Você tentou Mandar uma ideia Só que você tá fechando Com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia Numa improvisada Quando o chamado De filha da puta Era a hora Que nós caímos no corralho Na hora legal Porque isso é mentira Cê já tá ligado Mas fica tranquilo Que eu sei que o momento Que eu envolvi outra pessoa Já parte pro errado Só que esse lado Que cê tá falando É sobre a figura de linguagem Porque no fim das contas Cê só ganhou essa batalha Com a sua malandragem Você que sabe Fiat É sobre a figura de linguagem